Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Tudo bem com vocês? Espero que sim Comigo tudo jóia e galera, nós voltamos com Elden Ring e mais dicas importantes para que você possa seguir o seu game O jogo é feito para você explorar muito, mas se você quiser um atalho, a gente está aqui para te dar uma força Nesse vídeo em questão, eu quero mostrar para você como que você vai chegar para, entre aspas, a segunda parte do mapa do game Existe um único local para você acessar esse lugar e você só consegue adentrar a nova área do jogo Se você tiver itens específicos que vão ser requisitados para você neste lugar onde tem um portão Enfim, eu vou te mostrar, portão na verdade não, um elevador Mas antes, já deixa aqui o seu like matador, auxilia a gente, você não precisa esperar o vídeo terminar não Se você deixar seu like agora, você já vai estar ajudando muito o crescimento do canal Se ainda não é um inscrito do canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, espie, participe das lives Se você gostar, vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente também, se inscreva Bom galera, então deixa eu mostrar para vocês, eu estou abrindo o mapa O game, ele começa bem aqui, você faz todo aquele caminho, vai subindo, subindo, passa o primeiro boss, vem Passa o segundo boss, tal, tal, tal E aí, em algum momento do jogo, depois que você explorar tudo, 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 você vai parar aqui No grande elevador de Dectus É a única passagem para a segunda parte do mapa, olha só Só que existe um problema, chegando lá, você vai se deparar com um lugar que não tem interação com nada Isso por quê? Porque o jogo vai exigir de você um medalhão para que essa estrutura funcione, tá pessoal? E esse medalhão, ele vai estar aqui na primeira parte do mapa E eu quero mostrar para vocês, né, a localização São dois pedaços que juntos formam um medalhão Para que você possa ir até lá de novo e interagir, tá? Então com o mapa aberto, pessoal, aqui nessa região, né, de Kailid aqui Você vem exatamente para esse ponto O Forte Farov Eu acho que é assim que fala, né, se eu estiver falando errado Vocês me perdoem aí, tá? Chegando aqui, você pode até ativar, né, a fogueira, a bonfire Está aqui do lado, ó, tá vendo? E você vai seguir esse caminho que eu vou mostrar para vocês Tem inimigos lá dentro, sim Mas dá para você passar correndo e ignorando todo mundo Então é só seguir esse caminho aqui, ó Morceguinho, deixa o morceguinho para lá Vai embora, vai embora, vai embora Sobe na escada Não tem problema o veneno Vai dar tempo tranquilo, tá? Pode subir Pronto Aqui em cima, neste baú Está a primeira parte do medalhão Medalhão de Dectus A parte direita Beleza, galera, pegamos Agora o segundo, né, a segunda parte Ela vai estar aqui embaixo, ó Neste outro forte Ó, galera, a gente já chegou Inclusive ativamos, né, uma bonfire aqui Uma graça Se vocês olharem o mapa, ela vai estar bem aqui Bem próxima Ok? E aí basta a gente ir lá Aqui é o mesmo esquema Aqui, na verdade Nós teremos ainda mais inimigos pela frente Porém, mesma coisa Sai correndo Não vê nada Soca a bota Vai com Deus E já era, tá ligado? Vamos lá Ó Tem até o cabeça de abobrão lá, ó Vai passando Inimigos, inimigos, inimigos Vem pra cá Sobe a escadinha Ignora todo mundo Deixa pra lá Dá tchau pro maluco Sobe a escadinha Ai Rapaz É difícil ignorar, né Eu tô ligado Mas, pô E vem, hein Vamos ser mais rápido que ele Porque o esquema é o mesmo Correu Abriu Pegou item Vazou, mano Vazou Vai pra mais próxima que tiver No meu caso, né Tem que correr pra mais próxima que tiver Beleza Já temos as duas peças E agora? Agora é simples, meu A gente só precisa Voltar pro mesmo lugar Lá, ó Ó, vamos lá Aqui, ó Elevador de Dectus Beleza E abri Não tem erro Vocês viram que não é Não é necessário você lutar, cara É basicamente você ir lá Pegar e já era Você pode ir no começo do jogo Mesmo fazer isso aí de boa Mas é claro que Você vai chegar aqui Né Se você estiver explorando Explorando, explorando Você vai chegar aqui depois de muitas horas Mas, enfim Com as duas peças Automaticamente Chegando aqui, ó Tá vendo ali? Apareceu a opção de colocar o medalhão Vamos pôr Mas, enfim A gente já vê... Ent 보시a-se A gente já vê Deixa vai Olha lá Até a próxima Tchau, tchau. E é isso aí, fiotes. Pronto. Agora você tem acesso à segunda parte do mapa e pode continuar explorando. Cara, aí tem muita coisa bacana aqui por cima. Mano, sério, você vai ver. Beleza? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que de alguma forma tenha ajudado. Se te ajudou, comenta aqui, por favor. Calil, me ajudou. Eu vou ficar muito feliz, tá? Se você quiser também, se for bacana pra ti, pô, me siga nas redes sociais. Tá passando aqui na tela. É só você entrar lá no Instagram, no Twitter, procurar por esse arroba. Você vai me encontrar. Vai ser um prazer ter você lá junto de mim também, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí Obrigado.